Somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer Produção e apresentação Cristiane Drux Boa tarde, querido amigo ouvinte. É com grande alegria que estamos aqui, mais uma terça, no programa Educar para Crescer. E hoje com o convidado aqui, quer dizer, nosso amigo, nosso parceiro, Eduardo Araújo. Eduardo, tudo bem? Tamo junto. Tamo junto. Sai analisando os fatos, entra Educar para Crescer. Entra direto, sai do programa. Muita alegria estar aqui nesse programa maravilhoso, com a Sheila. Que bom. Um abraço para a Cristiane também. Isso, a Cristiane hoje não pode estar com a gente, mandou um abraço para todos. E eu gostaria de convidar você, meu querido ouvinte, para poder ligar aqui para a gente, pelo telefone fixo, que é o 3386-1400. E você também pode mandar as suas perguntas também para o WhatsApp, que é o 984-86-7633. E antes da gente entrar no programa de hoje, vamos fazer a nossa leitura inicial, que a gente sempre traz uma mensagem, né? Hoje trazemos a nossa amada Alta de Souza, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. E é mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu tempo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas, hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sobre a linguagem pura e prelegrina da voz de Deus em luz de redenção. É da obra Francisco Cândido Xavier em Campos, primeira edição. Livro Alta de Souza. E hoje nós receberemos aqui, a entrevista vai ser por telefone, com o querido médico cardiologista, doutor Sérgio Thyssen. Ele é médico, né, cardiologista, um trabalhador do movimento espírita, atuante, palestrante, inclusive um palestrante internacional, né? Depois no final a gente vai dar o nome dele direitinho pra vocês, vamos deixar no site, vocês podem procurar pelas redes sociais, no YouTube, no Facebook, tem palestras. E o tema de hoje nós vamos falar sobre a depressão, que é um mal do século, sobre a ótica da medicina e da espiritualidade, né? A visão médico-espírita. Doutor Sérgio, já tá na linha? Eu já estou, boa tarde. Boa tarde, doutor Sérgio. Tudo bem? Boa tarde, doutor Sérgio, um prazer recebê-lo aqui na Rádio Rio de Janeiro. Ah, muito bem, boa tarde. Eduardo falando. Eduardo. Vamos aprender um pouquinho com o doutor Sérgio hoje, né? Vamos aprender. Doutor Sérgio, uma alegria muito grande estar com o senhor aqui, viu, pra nos ensinar, nos orientar, falando sobre esse assunto tão importante, tão grave, que é a depressão, né? O senhor poderia falar um pouquinho, o que é a depressão? Olha, Sheila, nós estamos diante de uma verdadeira epidemia mundial. É o transtorno mental mais comum. Qualquer país que nós hoje visitemos, nós vamos encontrar a depressão como a mais importante doença mental e um problema de saúde pública pra qualquer nação. Então, a depressão, nós já tínhamos isso há muito tempo, mas não nas condições da atualidade. Depressão é mesmo um transtorno mental, nós poderíamos dizer que é uma enfermidade, uma doença mental. E ela é caracterizada por uma aversão às atividades normais, habituais das pessoas. E ela é muito importante, primeiro, pelo fator numérico, porque ela é muito frequente. Segundo, porque ela pode afetar os pensamentos, o comportamento das pessoas, os sentimentos, a perspectiva de bem-estar. Tudo isso fica como que prejudicado por ela. Em geral, Sheila, as pessoas ficam tristes, melancólicas, às vezes ansiosas, se sentindo vazias, desesperançadas, preocupadas. Se sentem, às vezes, importantes diante dos desafios do dia a dia. Algo como que inúteis, como um estorvo no âmbito da família. Se sentem culpadas, muitas vezes, o quadro é acompanhado de irritação, de mágoa, inquietude. Enfim, há um desinteresse, de um modo geral, pelas atividades costumeiras do ser humano. Aquilo que, por exemplo, antes dava satisfação, prazer, hoje em dia, ou no decorrer de um quadro de depressão mais importante, tudo isso se perde. Ela é uma doença, então, mental e da alma também, né? Além de física. É o quê? A depressão, então, é uma doença da alma, uma doença mental e também uma doença física. Eu só gostaria de ressaltar, ainda como que, em referência à tua pergunta, quanto ao que é depressão, é também a ideia de algo extremamente preocupante. É porque ela está ligada ao fator e ao problema, que é outro problema de saúde pública, que é o suicídio. Não apenas o suicídio em si, que se consome, mas também a ideia das tentativas de suicídio. Portanto, as ideias suicidas, elas são muito mais comuns no âmbito da depressão. Estatisticamente, dois terços dos casos que cometeram suicídio eram pessoas deprimidas antes. Então, uma coisa não se pode estudar sem a outra. Que são problemas da humanidade. E a gente também, voltando à tua segunda questão, nós poderíamos lembrar que a depressão é mesmo uma doença da alma. De tal maneira que, pela medicina, vale a pena lembrar. Pela psiquiatria chamada moderna, e eu tenho vários colegas nessa área, há uma ideia de que a depressão é decorrente da falta ou diminuição importante dos chamados neurotransmissores. Então, a dopamina, a serotonina, a ocitocina, o GABA, tudo isso está nas sinapses dos neurônios, que ligam os neurônios uns aos outros. Essas substâncias estão em muito menor quantidade. E o que acontece? A psiquiatria da atualidade, ela ainda é mecanicista. Então, ela não enxerga a alma, ela não enxerga o espírito. E eles são a essência da vida. Eles enxergam ainda, quase que tão somente, o corpo físico. E neste corpo, nós encontramos essas alterações. E aí ficou, ainda hoje, para a psiquiatria, a ideia de que a depressão decorre de um problema químico, da neuroquímica cerebral. Certo. E aí, o que acontece? Vieram os antidepressivos, que são substâncias muito variadas, mas que aumentam, trazem de volta, como que uma boa quantidade dessas substâncias que faltavam. Mas aí, o que acontece? As pessoas ficam como que dependendo dos medicamentos. Porque nós não estamos lidando com as causas. Nós estamos lidando com os efeitos. E aí, se nós suprimimos a medicação, a pedido do paciente ou da família, as manifestações clínicas da depressão, elas voltam com a mesma intensidade de antes. Você entende? Entendi, porque a outra causa não foi cuidada, né? A causa espiritual... Eu não estou te escutando, tem, se... Não está me escutando bem? Está dando eco, né? As causas espirituais, como elas não vão sendo tratadas, se a pessoa só toma remédio, toma antidepressivo, quando para de tomar antidepressivo, volta tudo de novo, né? Às vezes, até pior do que estava, né? Não, em geral, não chega a haver uma piora. Mas já é muito decepcionante que nós, tentando verificar se o paciente já pode prescindir da medicação, nós observarmos o retorno de todos os sintomas. Então, é muito decepcionante. E mostra, claro, para nós, para a medicina e os médicos, de um modo geral, que nós estamos ainda, pela medicina, ou, eu diria, por uma medicina convencional, ainda distantes da verdadeira possibilidade de cura. Nós estamos, como muitas outras doenças, utilizando substâncias químicas que suprimem sinais e sintomas e não, necessariamente, curam. É uma ideia para se comparar. Uma pessoa hipertensa, o que acontece? Se ela precisa ser medicada com substâncias anti-hipertensivas. Se daqui a três anos ou cinco anos nós interrompemos a medicação ou o próprio paciente o faz, a pressão sobe de novo. Como no caso do diabetes. Se a pessoa deixa de usar insulina ou deixa de usar os medicamentos por via oral que controlam a fora dieta e atividade física, que controlam a glicemia, a glicemia sobe de novo. Porque em muitas, ou na maioria das questões médicas, nós estamos ainda trabalhando no campo dos efeitos e não das causas. Então, se existe uma doença e é como que exemplo disso, é a depressão. E é o nosso tema hoje. Aliás, eu parabenizo a Rádio Rio de Janeiro, parabenizo a equipe de vocês, porque esta é uma temática que nós precisamos estudar, considerar, falar a respeito, porque na medida em que nós falamos sobre isso, nós estamos, vamos dizer, trabalhando a possibilidade de que os diagnósticos corretos sejam realmente feitos. Porque querem ver uma outra questão? Se uma pessoa é deprimida, e isso acontece aos milhares no mundo todos os dias, e essas pessoas não reconhecem as mudanças não percebem os sinais de alterações e de sofrimento, ou a família não se dá conta e acredita que seja por isso ou por aquilo, o que acontece? As pessoas vão vivendo os seus quadros depressivos, a depressão hoje é leve, amanhã ela é moderada, e mais adiante, meses ou anos, ela é grave. E na depressão grave, ainda mais sem diagnóstico, e portanto, sem diagnóstico, sem tratamento. E o que acontece? Eventualmente, estatisticamente, de uma maneira muito importante, as pessoas começam a pensar em suicídio, a pôr termo à própria vida. E aí nós temos hoje no mundo uma grande tragédia mundial, que é o suicídio. E que na maioria dos casos, tudo lá atrás começou com uma depressão que progrediu, muitas vezes sem diagnóstico. E não havendo diagnóstico, não há providência. Dr. Sérgio, Eduardo falando, deixa eu aproveitar para interromper uma questão muito importante. Nós observamos que o nome do programa já é bem sugestivo, Educar para Crescer. Eu me recordo do jornalista Ricardo Boechat, que desencarnou recentemente num acidente de helicóptero em São Paulo. Ele certa vez, ele foi aos microfones da rádio, rádio Band News, que ele trabalhava. Ele ficou um tempo ausente. Quando ele voltou, ele teve a coragem de justificar o porquê ele ficou ausente tanto tempo. E ele disse que teve um episódio de depressão. E ele dizia o seguinte, que nunca acreditou em depressão. Ele achava que isso era uma desculpa das pessoas para não fazer aquilo que não queriam fazer. E ele viu que na verdade o que faltava para ele era conhecimento. Educação. Ele não sabia o que era depressão, como o senhor está falando aí. E ele vivenciou a depressão e disse que não tinha palavras para dizer o que ele vivenciou e o que ele sofreu. Realmente, só sabe o que é uma depressão quem está passando por ela. O sofrimento é intenso. E como psicólogo, o senhor como psiquiatra, a gente observa no consultório que esse sofrimento é tão intenso, tão intenso, que mesmo pessoas que tenham uma espiritualidade, uma religião, por vezes, têm a questão da ideação suicida. Acredito eu, de acordo com as suas palavras, que nós devemos muito, a Rádio Rio de Janeiro faz muito isso, mas todos os profissionais que puderem auxiliar na questão da educação. Nós precisamos entender, aprender, educar para crescer. A gente só vai entender algo se nós estudarmos. E ainda é muito deficiente o conhecimento em relação à questão da depressão, mesmo nos meios médicos. Como psicólogo, trabalho em hospital e vejo que está melhorando. Os médicos estão ficando mais sensíveis a isso, mas infelizmente não são todos os hospitais, por exemplo, que têm um psicólogo dentro do hospital. Qual, na sua visão, doutor, a importância da presença desse profissional, do psicólogo, dentro de um hospital, nesse esclarecimento do que seja a depressão? Ele é médico, cardíacista. Olha, eu concordo com tudo isso, obviamente. Eu só gostaria de lembrar que depressão é mesmo um problema muito sério em termos de saúde mental e de saúde pública em todos os países do mundo. e como não poderia deixar de ser, você falou em educação para crescer, em educação para nos favorecer, vamos dizer assim, a saúde de um mundo geral. Então, eu até veria a questão da educação em dois grandes aspectos. O primeiro, você mencionou agora, você mencionou que o nosso irmão e amigo repórter faleceu recentemente. Ricardo Boechat. É preciso conversar, estudar, considerar tudo isto como possibilidades, vamos dizer, que façam parte do dia a dia das pessoas. Então, quanto mais nós conversarmos, estudarmos e ganharmos conhecimento simples, mas assim, muito direto sobre o que que é isto e quais são os sintomas, quais são as características e mais do que isso, humildemente reconhecermos que, de um modo geral, todos nós estaríamos sujeitos a adoecermos de variadas enfermidades e de depressão também, porque conversando, estudando esse tema, nós vamos nos capacitando num processo que, claro, é informativo e educativo para que nós saibamos fazer frente a isso. E um aspecto que é talvez o mais importante é o diagnóstico. Se o diagnóstico não vem, a gente até entende que, por exemplo, uma depressão leve pode não se manifestar claramente a ponto de chamar a atenção da própria pessoa e daqueles que convivem com ela. E aí ela vai progredir e vai se tornar moderada. Quando ela é moderada, já não é difícil de se notar as mudanças de comportamento da pessoa. Então, se nós estivermos mais educados e atentos e informados, nós vamos ter mais chances de diagnósticos mais precoces e encaminhamento para a terapêutica adequada. A terapêutica mais própria a nível da medicina é mesmo a avaliação com o colega da saúde mental e o uso dos antidepressivos. Mas vale lembrar que essa é uma como que uma abordagem médica estrita que ajuda muita gente e o doente bem medicado com os antidepressivos mesmo que seja por um tempo ele tenderá a ficar menos sujeito ao agravamento da depressão em si e a questão do suicídio. Então, nós precisamos encaminhar as pessoas e outra questão para ventilar na dúvida que se procure o médico de família ou de comunidade que se procure o clínico geral que se procure o psicólogo que se procure numa ideia mais próxima de que seja depressão mesmo o profissional da saúde mental que é o psiquiatra na área da medicina especificamente. Essa é uma questão educativa é a mesma história a questão do suicídio se nós continuamos a lidar com o suicídio profundamente vinculado à depressão como um tabu a gente não vai conversar a respeito as famílias não vão abordar isso no dia a dia entre elas integrantes da mesma família entre famílias e a sociedade entre si e aí o problema se agrava as questões são mais delicadas se avolumam e o que nós estamos vendo hoje no mundo inteiro no Rio de Janeiro é uma epidemia de suicídio suicídio em crianças jovens adultos mulheres mulheres grávidas adultos de todas as idades pessoas aposentadas porque o aposentado de um modo geral a pessoa que já tem uma idade mais avançada ela tem mais motivos até para que a depressão se instale porque ela perde amigos seus colegas morrem ela não tem a atividade que o emprego que a atividade profissional lhe dava a convivência com as pessoas surgem doenças da terceira idade quer ver o outro problema a pessoa que tem depressão e ela tem hipertensão diabetes um problema cardíaco o que acontece ela perde vamos dizer assim o jeito para cuidar-se não é que ela não queira mas ela não percebe sinais e sintomas e manifestações de outras doenças e aí o que acontece as outras patologias que ela possa ter concomitantemente também ficam desatendidas e doenças importantes que são comuns na terceira idade a pessoa pode ter por exemplo sintomas que sugeririam uma neoplasia um câncer mas ela não atina ela não percebe que aquilo pode ser importante porque está deprimida e aí não procura socorro não se cuida bem então reparem o que acontece a depressão ela não é um problema intrínseco ela própria depressão mas ela acarreta mudanças sérias na vida das pessoas especialmente quando moderada grave e pode pôr em risco e põe em risco a vida dessas pessoas não apenas pelo caminho lamentável do suicídio mas também pelas outras questões que são questões médicas que se superpõem no mesmo doente doutor sérgio nós vamos fazer uma pausa breve entraremos agora aqui nos nossos comerciais aqui no nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o senhor daqui a pouquinho será um prazer esperar por vocês até já até já estamos apresentando o programa educar para crescer produção e apresentação cristiane drux e convidados este programa é oferecido pelo clube da fraternidade que mantém a rádio rio de janeiro no ar rádio rio de janeiro 24 horas com você uma cidade pequena é o meu lugar cheia de campos mas com encantos no ar a escrita pode mudar a história de alunos como a Isadora de Santa Margarida do Sul professor participe da Olimpíada de Língua Portuguesa e impulsione a leitura e a escrita na sua escola inscrições até 30 de abril em escrevendo futuro.org.br central de atendimento 0800 7719310 Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Bezerra de Menezes O Musical Dia 7 de abril domingo às 17 horas na Lona Cultural Municipal Carlos Zéfiro Estrada Marechal Alencastro 4113 Anchieta Dia 14 de abril domingo às 19 horas Teatro Municipal Raul Cortez Praça do Pacificador Sem Número Centro Duque de Caxias Informações pelos telefones 3088-6519 ou 99531-5853 3088-6519 ou 99531-5853 No dia 7 de abril nós temos mais um encontro marcado no 18º Feirão Pro Casa Maria de Magdala Vamos nos reunir novamente em prol de uma das casas parceiras da Rádio Rio de Janeiro O endereço é Rua Itaguaí número 173 no Centrinho no bairro Pepequeno em Niterói É no dia 7 de abril domingo das 9 da manhã até as 5 da tarde Mais informações pelo número 26162233 Feirão Pro Casa Maria de Magdala Um evento para toda a família Agora você começa a semana com mais reflexão sobre a doutrina espírita toda segunda-feira às 10h30 da manhã vai ao ar aqui na emissora da Fraternidade o programa Evangelho e Vida Um programa feito para você que quer saber como aplicar os ensinamentos do Cristo segundo o Espiritismo no seu dia a dia Henrique Fernandes e equipe aguardam vocês acompanhe a gente em 1400 AM no nosso site e no Facebook da nossa Rádio Rio de Janeiro ZYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da Fraternidade 13 horas e 27 minutos 13 horas e 28 minutos Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer Estamos aqui de volta com o Dr. Sérgio Tice médico cardiologista e com o nosso amigo aqui de bancada aqui da Rádio Rio de Janeiro que também é psicólogo Eduardo Araújo Dr. Sérgio estamos com muitas participações dos ouvintes muitas perguntas então vamos ver se a gente consegue agora nesse segundo bloco aqui dar conta as pessoas estão mandando perguntas e agradecendo muito a sua presença aqui no programa diga aí pra gente Eduardo Vai se preparando Dr. Sérgio muita pergunta muita participação a Silvana do Recreio dos Bandeirantes diz o seguinte que ela está adorando o programa ela fala que ela cita vários remédios para a depressão e diz que na sua grande maioria os remédios que ela usou me causou efeito contrário a psiquiatra suspendeu ela está vendo como fazer hoje ela só toma remédio para dormir e o famoso Rivotril SOS isso é possível é comum é a Silvana ela pergunta Dr. Sérgio eu sou um caso perdido? Olha Silvana não é bem assim normalmente as pessoas respondem muito bem aos antidepressivos antidepressivos que são utilizados às vezes isoladamente às vezes um pequeno conjunto objetivando o controle das manifestações físicas então em geral as pessoas respondem bem mas lembrando que isso tudo é transitório mas mesmo sendo positivo transitoriamente é de se buscar porque as pessoas têm a necessidade e o direito de através de uma medicina moderna de terem vamos dizer assim suas manifestações de doença diminuindo e elas capazes de terem uma vida normal ou muito perto disso mas vale lembrar como a depressão é uma doença do espírito é uma questão que envolve a pessoa humana a sua alma para além da questão química nós temos que buscar também aspectos que são aspectos que favoreçam uma recuperação para o futuro para que a pessoa não dependa da farmacologia o restante da vida não é então nós nos lembramos que a depressão ela tem causas espirituais em que sentido uma primeira ideia e agora já não estou respondendo para Silvana eu estou considerando aspectos mais gerais não é para nós todos a ideia de que a primeira questão a examinar talvez seja assim que mundo é esse onde é que nós estamos quem nós somos vale a pena nós nos lembrarmos que a terra é um mundo hospital é um planeta hospital de tal maneira que quem é sadio no sentido profundo no sentido espiritual não vem para cá quem vem viver aqui uma ou muitas reencarnações somos aqueles que trazemos de experiências pregressas inúmeras tendências sobre questões dos males praticados das transgressões das leis divinas ao mesmo tempo de uma falta de ideia do sentido da própria vida o que que nós de fato estamos fazendo aqui então nós precisamos nos abastecer desse entendimento e a doutrina espírita nos ajuda muito porque ela traz para nós as questões mais fundamentais e isso nos ajuda a termos paciência a buscarmos medicamentos para as nossas almas e não medicamentos apenas que melhorem a neuroquímica cerebral isso faz parte mas isso não é tudo porque senão eu vou ficar como praticando uma medicina de periferia de efeitos sem buscar as razões centrais doutor Sérgio pois não Eduardo aproveitando que o senhor está falando em tratamento a Márcia Jolaria ela fala o seguinte aqui queridos usem os florais não tem efeito colateral e cura tenho provas disso claro a terapia também ajuda e muito beijos de luz vamos trazer aí doutor Sérgio com a sua experiência de médico também essa questão polêmica que alguns psiquiatras alguns médicos não concordam que florais que homeopatia pode ajudar em casos de depressão afinal o floral a homeopatia pode auxiliar no tratamento da depressão olha vale a pena nós considerarmos que nós temos medicinas e não apenas uma aqui quando nós falamos de antidepressivos nós estamos nos lembrando da medicina convencional ocidental mas o problema da depressão está em toda parte e as culturas diferentes procuraram soluções para os mais variados problemas médicos então é natural que tenhamos na homeopatia um aliado no sentido de fazer algo pelo paciente deprimido para que ele supere essa questão florais de bar e tantas outras possibilidades desde que usadas cientificamente por aqueles que procuraram estudar não só os elementos terapêuticos mas as doenças para as quais eles usam esses elementos então eu diria tudo isso é válido e nós temos que buscar sempre mais e melhor a favor da saúde humana eu só gostaria de lembrar uma questão importante junto dessa é a ideia de que uma coisa são elementos terapêuticos que venham de fora para dentro isso é uma coisa seja o antidepressivo os florais a homeopatia a fluidoterapia espírita isso a gente ia perguntar isso para o senhor é um recurso extraordinário porque porque o fluido magnético vamos dizer o passe terapêutico da casa espírita ele pode modificar inclusive a biologia cerebral assim como a gente usa eu vou fazer um exemplo lidando com uma outra questão para talvez uma outra entrevista numa hora dessas quaisquer com certeza questão do autismo as crianças com espectro autista estão conosco no centro espírita hoje em dia em grande quantidade recebendo o passe por quê? porque na biologia do cérebro da criança dentro do espectro autista nós temos inúmeras questões a ressonância não mostra a tomografia computadorizada também não mas nós já sabemos diversos itens que estão alterados por exemplo o cérebro dessas crianças ele é inflamado então o fluido terapêutico ele será um anti-inflamatório natural que vem dos médiums aplicadores para a melhora dos pacientes dentro do espectro autista eu vejo isso todos os dias que fantástico na sociedade espírita reencontro em copacabana que nós dirigimos é uma reunião só para crianças olha que beleza dentro do espectro autista e lembrando que hoje é pode falar é hoje dia 2 de abril é isso que é falado hoje abriu dia mundial da conscientização do autismo né é verdade podemos combinar um programa podemos combinar vamos combinar a outra questão mas voltando para a questão da depressão e da ideia que nós estávamos desenvolvendo nós temos que buscar e aí entra o centro espírita entra o espiritismo e os conteúdos doutrinários esclarecedores entra a figura muitas vezes inestimável do psicólogo muitas vezes é mesmo o psiquiatra experiente que vai ajudar o paciente em que sentido? procurar as raízes internas sim porque medicar com um approach com uma abordagem A, B, C ou D que venha de fora para dentro tudo isso pode ser útil e costuma ser mas nós temos que buscar que cada um possa avaliar suas condições com ajuda externa ou não para que busquem as origens desses males dessas dificuldades que acarretaram a depressão da atualidade então por exemplo eu poderia lembrar depressão é doença do espírito e no espírito deve ser tratada poxa então nós temos que buscar esses aspectos para ajudar o doente doutor Sérgio já tem ouvinte aqui entrando em processo de ansiedade crônica tem gente tem gente ficando deprimida o senhor vai precisar aí ter habilidade para tentar responder o maior número possível de participações o pessoal está aqui angustiado tem muita gente aqui esperando vamos tentar trazer as perguntas e ter uma resposta mais breve para que eu possa trazer o maior número de participações vamos fazer um combo aqui o Luiz dele do governador ele fala que a lucidez é um antídoto para depressão no entender dele obrigado Luiz pela participação Pedro Luiz do Valqueire o Luiz Lemos ele vai falar sobre o modelo de medicina que nós temos que está incompleto ele fala que o fenótipo é feito e depende de três causas o genótipo o gene dos pais mais o ecótipo que é o ambiente mais o psiquético que é a nossa alma e eles não consideram o espírito a medicina não consideraria o espírito e aí ficaria capenga abraços para o doutor Sérgio todos da rádio a Rosa de Realengo ela diz sempre tive depressão e nas situações difíceis pensava em morrer hoje eu faço acompanhamento médico e me sinto muito bem e quando me entristeço falo para os adversários hoje eu conheço a doutrina espírita e jamais tirarei a minha vida e aí vamos entrar num outro tópico doutor que a Tânia Steadville lá da Suíça a Rádio Rio de Janeiro agora está em todos os lugares a Tânia está lá direto da Suíça que bacana Tânia um abraço e olha o que ela diz doutor aqui na Suíça tem muitos jovens sofrendo de depressão então é um problema que afeta a todos em qualquer lugar do mundo nós sabemos que a Suíça é um país com IDH um índice de desenvolvimento humano muito superior ao nosso e nem por isso deixo de vivenciar essa triste realidade da depressão aqui no Brasil a gente atendendo eu tenho atendido casos de crianças às vezes com 10 anos com 11 anos com depressão estão se cortando é uma prática que o doutor Sérgio também já deve estar acompanhando já deve ter visto o que fazer doutor e como entender na sua opinião que crianças que estão jovens já estão sofrendo de depressão o que está acontecendo com as nossas crianças e os nossos jovens olha a questão das crianças ela tem a ver com o todo eu estava me referindo há pouco que mundo é esse quem somos nós o que nós estamos fazendo aqui qual o sentido da vida então como nós somos uma humanidade semi-primitiva chamada de provas e expiações o nosso contingente é de espíritos ainda com grandes dificuldades um acúmulo de questões pendentes por erros e transgressões às leis de Deus em vidas anteriores então as crianças de hoje podem ser mais velhas vamos chamar assim do que muitos daqueles que estão de vida adulta hoje porque criança é corpo infantil mas que espíritos estão aí são espíritos que muitas vezes estão retornando trazendo as suas dificuldades como qualquer um de nós temos as nossas para vivermos os desafios da atualidade para nos recuperarmos daquilo que nós ainda necessitamos de alcançar no amadurecimento dos nossos espíritos no crescimento e conquista de evolução espiritual e moral então nós somos muitas vezes inadaptados as dificuldades na matéria são muito grandes os dramas familiares casais com seus filhos muitas vezes com dificuldades de relacionamento muitas vezes com pais que estão distraídos na atividade profissional e em outras questões naturais da vida humana em que as crianças não estão tendo propriamente a educação a assistência o acolhimento o amor o carinho a dedicação no dia a dia para que se tenha diálogo dentro de casa sim a importância da família para que se possa receber esses espíritos dando a eles vamos dizer o melhor que há em dedicação assertiva entende nosso grande mal vamos dizer generalizando um pouco claro me perdoem é a falta de amor no sentido de que nós estamos muito egoístas ainda muito vivendo aquilo de acordo com as nossas predileções com as nossas ambições com aquilo que nós acreditamos que vincularíamos a uma ideia de felicidade e nós estamos equivocados ainda saindo do caminho reto das coisas essenciais da convivência fraterna de se olhar nos olhos de se abraçar de sentar para conversar de escutar as outras pessoas para que a gente permute experiências vivências vivamos um acolhimento que parece que ficou como algo de segundo plano e agora com essas questões da tecnologia dos aparelhos celulares dos tablets de um modo geral e de tudo aquilo que cativa a mente humana desavisada eu até diria uma coisa é o uso da tecnologia para questões fundamentais outra coisa é a substituição da experiência humana de permuta de troca de convivência mesmo por coisas eletrônicas e aí nós vamos fazer o que? nós estamos saindo fora da verdadeira destinação de estarmos constituindo as famílias e a sociedade para nos ajudarmos mutualmente e avançarmos vamos através da presença dos demais vamos lá tem mais perguntas aqui tem mais perguntas mas olha só lembra da obsessão os ouvintes estão perguntando a Sheila que tinha comentado no intervalo a questão da obsessão com a depressão nós gostaríamos que a gente está no finalzinho aqui doutor se a gente promete que a gente vai convidar o senhor de novo para outra não dá tempo né muita coisa eu estou liso até meia noite essa foi ótima mas olha a gente gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a questão da obsessão também sobre só fazer um combo aqui pegando aqui a ideia do Eduardo a gente também gostaria que o senhor falasse um pouco mas assim tem que ser rápido porque infelizmente mas um pouco sobre a prevenção como é que a gente pode prevenir a depressão e outra pergunta tem tratamento tem cura a depressão tem cura então tem três perguntas aí para o senhor responder para a gente não vai até meia noite vai até seis da tarde vê o que consegue fazer os nossos ouvintes o senhor tem treze minutos uma primeira ideia assim não há doença mental em que o paciente está sozinho tanto quanto não há doença clínica importante não me refiro a resfriado comum me refiro me refiro a um conjunto grande de outras que são doenças clínicas todo paciente tem espíritos com ele e na doença mental isso é típico nunca nos casos que nos procuraram para ajuda na casa espírita nunca que abrimos um contexto de um paciente com esquizofrenia com depressão importante com espectro autista com transtorno bipolar sem que não houvesse espíritos ligados às vidas anteriores e na medida em que nós cuidamos desses espíritos vinculados fluidicamente mentalmente ao doente de hoje o doente de hoje melhora e é uma medicina linda em que a gente vai tentar ajudar a um e ajuda muitas vezes a um contexto coletivo de espíritos em dificuldades por questões pendentes do passado o doente que é tratado com esta abordagem ele melhora sempre e pode até viver a experiência hoje ainda em comum de cura vale a pena então nós lembrarmos que se nós pensamos em depressão o doente sempre tem algo consigo querem ver um outro exemplo algumas vezes que nós entramos em pacientes que na maioria das vezes são de sexo feminino nós encontramos pessoas de meia idade que durante a vida quando mais jovens se envolveram na questão do aborto provocado o aborto provocado gera culpa mais adiante quando a pessoa já amadureceu seja a própria gestante do passado sejam aqueles que se envolveram vamos dizer na decisão quanto a abortar a induzir o aborto e aí o que acontece o sentimento de culpa ele adoece essa questão tem que ser trabalhada e aí uma outra questão as pessoas os espíritos que viriam pelo renascimento e foram impedidos de renascer que não tem uma condição e muitos não tem de perdoar e compreender eles acabam funcionando vamos dizer como um peso na economia espiritual da mulher e de outros envolvidos também e isso pode resultar em depressão grave com ideias suicidas eu já vi isso inúmeras vezes então em geral os dramas são antigos são de outras vidas porque nós todos tivemos inúmeras na direção do pretérito mas algumas vezes a depressão surge de questões da vida atual problemas na infância dificuldades vivenciadas em família abuso sexual dentro de casa então dependendo isso tudo tem que ser avaliado para ser bem conduzido bem como que tratado por aqueles que devam estar auxiliando no caso quando a prevenção dependendo desse lembrando que depressão é uma questão multifatorial em termos de causas nós devemos conhecer a realidade de cada paciente entrevistá-lo oferecer a ele a melhor medicina a melhor psicologia a melhor terapêutica farmacológica quando muitas vezes é o caso para o aumento daquelas substâncias que eu citei mas mais do que isso que haja autoconhecimento que a pessoa saiba de si reconheça as suas limitações e dificuldades e busque a melhor assistência então nós precisamos espiritualizar a psicologia espiritualizar a medicina se não do contrário nós vamos continuar praticando uma medicina distante das origens dos nossos males e aí o sofrimento vai se prolongar exatamente o que disse aqui o Luiz Lemos lá do Engenho de Dentro pegando as palavras do Dr. Sérgio Dr. Sérgio olha só a mensagem carinhosa aqui da ouvinte Ana Maria Pereira ela diz Dr. Sérgio é uma sumidade e faz valer a doutrina que exerce ele é paciente bom ouvinte bom receptor e sábio equilibrado parabéns parabéns Dr. Sérgio precisamos de seres humanos como você muito bom muito bom não precisa dizer mais nada não precisa dizer mais nada obrigado e ainda temos aqui dois minutinhos para o senhor falar um pouquinho do tratamento depois deixar as suas considerações finais depois a gente vai fazer uma segunda parte desse programa de hoje a gente promete para os ouvintes está bem em termos de tratamento a flora que nós já ficamos eu gostaria de dizer a medicina da alma a medicina do futuro que já se faz hoje ela é mediúnica em que tem sido mais ali adiante como já temos alguns casos no Brasil fora grupos mediúnicos funcionam e funcionarão dentro dos hospitais e das clínicas as reuniões de fluidoterapia o passe terapêutico nas matas as câmaras de passe tudo isso será rotina nos hospitais do amanhã o espiritismo veio para iluminar o mundo em todos os ramos do conhecimento e a interface talvez mais linda e necessária oportuna é entre o espiritismo e a medicina que beleza porque nós somos um mundo de sofredores de sujeitos a adoecer e se nós quisermos mudar isso tudo e buscarmos um nível mais aprofundado de cura e de recuperação nós temos que entrar para dentro de nós mesmos de livre e espontânea vontade ou com a ajuda do terapeuta mas que seja caritativo que seja fraterno que tenha o interesse legítimo não de ganhar qualquer recompensa do mundo mas de ser feliz pelo bem que ele espalha e ele possa ou ela favorecer ao vamos dizer ao completo restabelecimento seja a depressão seja qual for a patologia física ou mental então essa medicina ela se baseia em dois alicerces o passe a fluidoterapia espírita ou elementos análogos de outras crenças e a desobsessão que ótimo porque ninguém tem depressão só a gente isso se eu conseguir resumir bem há espíritos em toda a parte doutor Sérgio nós estamos chegando aqui no finalzinho infelizmente mas foi tão bom tê-lo aqui conosco nós agradecemos imensamente né Eduardo e a todos os ouvintes pedimos desculpas foram muitas participações e depois pelo facebook a gente vai respondendo também mandar um abraço para a Rosa de Realengo que ligou para a gente a Edila de Mesquita muito obrigado a todos muito obrigada muito obrigada doutor Sérgio e já estou aqui pensando de propor um seminário na Rádio Rio de Janeiro de pelo menos três horas vamos ver quem sabe a gente consegue fazer um seminário puxa vamos fazer assim fica com Deus um grande abraço obrigado a todos os ouvintes foi uma alegria pena não poder vê-los ao vivo é mas sabê-los participativos já é uma grande alegria está no facebook depois ele manda um link tá fiquem com Deus meus amigos até terça-feira que vem tchau a todos muita paz a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa educar para crescer produção e apresentação Cristiane Trux